Música Olá, bom dia! Você que acompanha aí o programa Orgulho de Selusa, mais uma vez muito obrigado, né? Por estar junto com a gente, acompanhando aí tudo o que acontece dentro da comunidade portuguesa. Mais uma vez, quero agradecer a você, que veio um pouco da feira mais cedo, você que veio um pouco da missa mais cedo, você que acordou agora, está junto com seus familiares aí, tomando seu café da manhã e acompanhando juntamente, atento aí a tudo o que acontece dentro da comunidade portuguesa aqui no programa Orgulho de Selusa. Mais uma vez, quero agradecer a você, que a sua audiência é muito importante e você junto com a gente aí, né? Até as 11 da manhã, para acompanhar tudo o que aconteceu dentro da comunidade portuguesa, está certo? Já quero agradecer a Rede Trevo de Estacionamento, são mais de 120 pontos em São Paulo, na Grande São Paulo. Onde você passa, tem sempre lá um estacionamento, a Rede Trevo, para você estacionar seu carro com segurança, é sempre na Rede Trevo de Estacionamento. Estacionamento, está certo? Alô, seu Ferreira, dona Lourdes, um grande abraço, muito obrigado por nos colaborar junto com a gente aqui. Olha, esse ano vamos completar o sexto ano, hein? E aí vamos fazer aquela festa grandona na churrascaria Maginal Grill, evidentemente que ela só é grande com a sua presença. Aí será uma festa grandiosa com a sua presença na churrascaria Maginal Grill, está certo? Bom, vamos ao nosso intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para dar sequência aí o programa da comunidade portuguesa, o programa Orgulho de Selusa. Não sai daí porque a gente volta já. Lanchonete parada 24 horas, lanchonete aberta para você, depois que você está aqui em direção à Via Dutra, na própria perto da Portuguesa, lanchonete 24 horas aberta para você, a qualquer momento, para você lanchar com a sua família. Lanchonete 24 horas, é aqui na parada 24 horas, lá do estádio da Portuguesa. Nova Charmosa Casa de Pães, fica no bairro dos Perdizes, há 23 anos, tradição é tradição, totalmente reformada, tem um richô maravilhoso, um café da manhã fantástico, a noite tradicionalíssima, sopa e pizza para você, fica fácil. Rua Doutor Homem de Melo, número 626, na esquina da Ministro de Godóia. É nosso telefone da Nova Charmosa Casa de Pães, 3673-6571. Laticínios GG, a Laticínios GG tem o Pantalate da GG, o Achocolatado Kid Mais da GG, Laticínios GG 2035-6733. Tem a fábrica que você está vendo aí todo o trabalho, o processo, como é feito o Laticínios GG, o Leite GG e o Pantalate da GG, e o Achocolatado Kid Mais, que é o sucesso também da GG. Você tem a fábrica em Pardinho, no interior do estado de São Paulo, e tem a logística em São Miguel Paulista, Laticínios GG 2035-6733. Hoje o Sampa Pão é considerado a maior entidade do gênero a nível mundial, e oferece os seguintes serviços aos seus associados. Escola Móvel, levando cursos práticos que ampliam o aprendizado do aluno e aprimoram sua formação técnica. A Escola IDPC é hoje um dos melhores centros de pesquisas da área de panificação e confeitaria do Brasil. Serviço Técnico Externo, um programa de visita técnica em padaria, indústria de panificação e confeitaria. Assessorias Jurídica, Civil, Criminal, Tributária e Trabalhista. Sampa Pão, um importante órgão estimulador da geração de negócios e do crescimento do setor da panificação. Churrascaria Marginal Grill, ao lado do estádio da Portuguesa. São 32 tipos de saladas, 16 tipos de carne e a melhor picanha do Brasil é na Churrascaria Marginal Grill, ao lado do estádio da Portuguesa. Churrascaria Marginal Grill, 3227-6984. É o telefone da Churrascaria Marginal Grill. Contes, a marca de esporte. A Contes confecciona e personaliza o uniforme do seu time de futebol com suas estampas. Aqui você cria um modelo de camisas. Faça aqui seu abadá e camisa para empresas e eventos. Entre e confira. Entregamos com rapidez e qualidade, pois temos confecção própria. A Contes deixa os gordinhos bonitos com nossa moda plus size masculina. Com camisas, regatas e bermudas. Aceitamos todos os cartões de crédito. E os melhores vestem Contes. Não fique sem crédito. Fazemos recarga de celular com cartão de crédito e débito. Opa, de volta, de volta aí com o programa da Comunidade Portuguesa. O programa Orgulho de Selusa. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos colaboradores. Graças a vocês, pudemos aí completar o sexto ano do programa da Comunidade Portuguesa. O programa Orgulho de Selusa. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. A você que nos acompanha com seu prestígio, com a sua audiência. Para mim, é uma honra muito grande saber que você está aí acompanhando e vendo tudo o que acontece dentro da Comunidade Portuguesa. Agora vamos ao aniversariante do mês no Lusitano. Porque todo mês tem uma festa no Lusitano. Todo mês não, né? De cada três meses tem uma festa no Lusitano dos aniversariantes do mês. E dessa vez foi o César, vamos ver aqui. Foi o César, o Rui das Neves, o Fernando e o Tadeu. Então, César, Rui das Neves, o Fernando e o Tadeu. Meu grande abraço e vamos acompanhar aí como é que foi o aniversário dessa rapaziada no Esporte Clube Lusitano. Acompanhe junto com a gente. E elas lá da fama Num chalimento Em cada acorde da guitarra A poesia Pela noite se esparra Eu sou fagista Eu sou fagista Eu sou boeta Eu sou cigarro Pela noite se esparra Pela noite se esparra Pegou meu vinho Por favor, canta-me um fardo Canta-me um fardo Bem castiço sofredor A Malhavé Mostrará a todos Seu reinado Dizem-me Português O que eu amo Oh, Portugal Das caravelas sonhadora Meus pensamentos Vou em busca dos seus valores Sou navegante Em duas noites sedutora Eu sou poeta Por favor, canta-me um fardo Canta-me um fardo Bem castiço sofredor A Malhavé A Malhavé Mostrará a todos Seu reinado Dizem-me um fardo Dizem-me um verso Português O que eu amo Dizem-me um verso Português O que eu amo Dizem-me um fardo Dizem-me um fardo Não sabes ninguém Por que canto o fardo Neste tom magoado De dor e de preto E neste tormento Todo sofrimento Eu sinto que a alma Cadentro se acalma Nos versos que canto Foi Deus Que deu luz aos olhos Perfumou as rossas Deu ouro ao sol E prata ao luar Foi Deus Quem me pôs no peito Um rosário de penas Ficou desfiando E chorou a cantar Pois as estrelas no céu Fez o espaço sem fim Deu luz às andorinhas Ai, deu bem Nesta voz Amém 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 Com muito carinho Para toda a colônia lusa Presente nesta noite O citão do Piranqueiro Foi Deus Que deu voz ao vento Luz ao firmamento E deu o azul As ondas do mar Foi Deus Quem me pôs no peito O rosário de penas Que vou desfiando E chorou a cantar Fez poeta O roxinol Pois no campo Alecrim Deu as flores A primavera Ai, deu-me Esta voz A mim Obrigado, milagreiro de penas Obrigado, milagreiro de penas Só não poderá levar consigo a esposa, a esposa de cara prometeu. Então o jovem, ao dar paz de ser civil, embarcar a sabada para os céus do meu Brasil. Enquanto ela esperava, ela nunca está vomitando. Repetia estas palavras no idiomitariado. Brasiliano, a minha vida disse que eu. Eu te quero tanto ver, mas eu quero que tu venha a discordar, não posso mais. Brasiliano. Brasiliano. Yoconda, meu esposo vai danxado, pois no coração abandonado que eu amasse de mim. Yoconda, Yoconda, Lusitano. Está aí, Esporte Clube Lusitano, aniversariante do mês. Um grande abraço, parabéns para vocês, que a gente pudemos comemorar por muitos e muitos anos, mas um aniversário sempre no Clube Lusitano, dessa rapaziada e hoje do César, do Rui das Neves, do Fernando e do Tadeu. Então, meu grande abraço a todos vocês e muito obrigado por estar sempre junto com a gente. Está certo? Bom, agora vamos até o Salão Nobre da Portuguesa acompanhar o almoço dançante, o chique almoço dançante no Salão Nobre da Portuguesa. Vamos acompanhar os convidados com fundo musical da Tocata Catequero. Um grande abraço aí para o Raul, para todos os integrantes aí da Tocata Catequero, que animou esse grande almoço aí, promovido aí pela rapaziada aí do Orlandinho, né, vice-presidente social aí da Portuguesa, no Salão Nobre da Portuguesa, fez uma linda festa, um sábado abadu, um domingo, né, à tarde, depois teve o jogo da Portuguesa, mas o jogo a gente fala na próxima edição. Vamos falar e mostrar para vocês, hoje aqui, almoço dançante no Salão Nobre da Portuguesa, acompanhe junto com a gente. Bom, nosso obrigado realmente a todos e nosso agradecimento especial à imprensa, escrita, falada e televisionada, aqui com Miradinha, Torrão e Martins Araújo. Uma salva de bala para eles, que estão sempre divulgando o nosso trabalho e divulgando todas as casas portuguesas. Nosso parabéns para eles, realmente eles têm todos parabéns. e agora com vocês vamos tocar Arrebenta a Festa! Arrebenta a Festa! Arrebenta a Festa! E nunca é que a casa assim, é assim que arrebenta a festa. Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia. Mulher baixinha, paz fita, é mulher alta, tonteia. Mulher baixinha, paz fita, é mulher alta, tonteia. Ela sempre arrebenta a festa, é mulher alta, tonteia. Mulher baixinha, paz fita, 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 é assim que arrebenta a festa. Mulher baixinha, paz fita, é assim que arrebenta a festa. Mulher baixinha, paz fita, é mulher alta, tonteia. Música 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 Esta mulher chorando, chorando e tomando a casa, arrumando a casa que vai embora, o dia todo se arrependo e chorando, esta mulher chorando, chorando e tomando a casa, a corra, arruma a manhã e se vai embora, o dia todo o tempo é do chora, chorando de amor, chorando de paixão, chorando de soltar, chorando de moçan, chorando como é, chorando do xibarão, minha chorora chega de chorar, chorando de amor, chorando de paixão, chorando de soltar, chorando de moçan, Para o meu mar, para o seu mar, para o seu lar, para o seu lar. Siga, vai! Ó, Garrido, puxa! Ó, Garrido, mete a perna, caralho! Ó, Garrido, mete a perna! Assim, assim, assim! Da Zé Maria, vem dançar Zé Maria! Pocroche! 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 Morra! Pocroche! Pocroche! Poc нет! Amém. 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 Anote o telefone 2511 8179 em São Miguel Paulista. Lusitana Joias na Vila Maria. Relógios, anéis personalizados e pulseiras sob medidas. Lusitana Joias tem fabricação própria na rua Aritacoaba 1167 na Vila Maria. 2619 1629. Acesse o site LusitanaJoias.com.br. Ou se preferir, mande um e-mail, orives.lusitana.com.br, Lusitana Joias. Tradição é tradição, de pai para filho há 35 anos, hein? Olha, fica na rua Joaquim Carvalhares, número 79, na Vila Jacuí, em São Paulo. Anote o telefone, 3463-6466. Repetindo, 3463-6466. Falando do novo rumo, comércio de produtos alimentícios. São produtos vindos dos mais renomados frigoríficos de norte a sul do Brasil. Empresa tradicional, no ramo de transporte, distribuição de carnes, com sede e frota própria. Há 35 anos, o mesmo endereço, proprietários passando de pai para filho. Um grande abraço ao José Afonso, ao Marcelo, à Luizana e ao Fábio. Gente de pitões das juntas, das júnias, hein? Lá no norte de Portugal, conservando a tradição de bem-servir. De volta, de volta aí com o programa da Comunidade Portuguesa, o programa Orgulho Se Lusa. Mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanha, você que nos assiste, você que está sempre ligadinho na sua televisão, na sua televisão aí acompanhando o programa Orgulho Se Lusa no domingo às 10 da manhã. Então avisa seus parentes, avisa seus amigos. E se você tem uma aldeia aqui em Portugal, quer ver ela na telinha, opa, você vai fazer um contato aí para a gente. O telefone está no Face, sabe que o telefone que eu estou usando aqui em Portugal é outro número. Hoje é dia 5, estou em Portugal e você está aí no Brasil acompanhando. Mas você que é sua aldeia aqui na telinha da TV, manda um contato aí para mim que eu vou até a sua aldeia, eu vou gravar. Porque eu não vou no Porto, nem muito menos em Lisboa. Vou gravar todas as aldeias, o máximo que eu puder aqui para levar para você. Aqui é a sua terra natal, onde você nasceu, seus avós nasceram, seus bisavós, né? Toda a sua família que teve a sua raiz principal. Aqui você hoje está aí no Brasil, mas com muita saudade aqui das aldeias, das tuas origens, né? Da onde você nasceu. Então faz um contato que a gente grava aqui para você e mostra nos próximos programas aí da comunidade portuguesa. Tá certo? Agora vamos até o Aruca São Paulo Clube, acompanhar os convidados e o Bailito. Acompanhe junto com a gente. 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 Vai viajar? para a gente. com 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 a gente. preparada para a gente. até a gente. com a gente. para a gente. com 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 a gente. Aplausos 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 Ele cantar em mim, ele ser muito alegrí, ele cantar em mim, ele ser muito alegrí, ele mandar a bissega, ao diabo que alegrí, ao diabo que alegrí, rolai, 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 rolai. Oito a ninguém me quiser, oito a morar em sua rua, oito a ninguém me quiser, oito a morar em sua rua, rolai, 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 rolai. Oito a morar em sua rua, 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 oito a morar em sua rua. Aplausos 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 P gazes Aplausos 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 Amém. 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 Tá aí o Rancho Folcló da Casa do Brunzinho no Arouca São Paulo Clube. Muito obrigado, Toninho, toda Diretoria do Arouca São Paulo Clube. Muito obrigado aí o seu José Pinho. Toda a sua Diretoria o Departamento Feminino. Um grande abraço aí a todos vocês E olha, vamos passar no Aroca, hein Estamos aqui em Portugal, vamos dar uma passada no Aroca Aí com certeza com o Seu Manuel, lá da Panificadora Nova Charmosa Seu Manuel está aqui também, a gente com certeza Vai dar uma passada em Aroca Filmar algumas coisas e trazer Aqui para você, tá certo? Um grande abraço para todos vocês, muito obrigado Mais uma vez por estar junto com a gente aqui no programa Da Comunidade Portuguesa E na próxima semana estaremos de volta Aqui com mais um programa da Comunidade Portuguesa O programa Orgulho de Seluz Um bom final de semana a todos e até o próximo domingo Se Deus nos permitir, até lá Música 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 Música